Eu gosto, mas acredita que esse ano eu dei uma desanimada? Ruim, né? Pois é. Deveria estar mais animada. Ontem lá em casa a gente arrumou a árvore de Natal. Elas esperaram o pai voltar do isolamento pra arrumar. Teve foto, teve tudo. Eu vi, curti, comentei. Não, foi legal. Agora tem um empresário que além de ser apaixonado pelas decorações de Natal, sabe o que ele faz? Ele faz um negócio muito bacana, porque ele pensa em sustentabilidade. Olha só que interessante. Vamos ver essa história? Vem na casa dele, vamos embora. Dá uma olhada nesse presépio aqui, põe no ar. Papai Noel, árvore de Natal, essa época do ano é muito esperada aqui na casa do Seu Borela. O Seu Borela é apaixonado pelo Natal. E essa decoração que você está vendo aqui é coisa simples, é só um complemento. Ele gosta mesmo, é de coisa diferente. E pra esse ano, ele fez um presépio de sucata, com materiais totalmente recicláveis. Conta pra mim como que surgiu essa ideia. Já fazia algum tempo que eu queria fazer um presépio em tamanho natural. E em função dos problemas que estão acontecendo com esse país, eu queria fazer um presépio com sucata. Um sucata de reaproveitamento. E eu encontrei um artista, Barbosa Ferraz, que topou fazer as imagens pra mim, esse trabalho lindíssimo que está aí atrás, que vocês estão vendo. Nós começamos a trabalhar em julho, agosto, fomos até o começo de novembro, trabalhando nessas imagens que vocês estão vendo aí. Que é feito tudo de sucata de aço e ferro. Então, quer dizer que a ecologia já faz parte da sua vida. Você teve essa ideia pensando em proteger o meio ambiente, né? Na verdade, ecológico é o que a gente faz aqui, né? Essa chaca aqui, ela é quase autossustentável. Ela é feita pra dar um exemplo pra todo mundo de como é que se aproveita o material. A ecologia já é um estilo de vida pra ele. Além da decoração de Natal, toda a casa foi construída nos mínimos detalhes, para proteger o meio ambiente. E, claro, que ele mostrou tudo pra gente. Nós fazemos captação da água da chuva, né? Então, dessa casa aí, toda a água da chuva que desce, ela vem pra esses tanques. São 11 mil litros de água que a gente faz a captação, pra usar depois, na época que não tem a chuva. Então, nós utilizamos pro jardim e também pro pomar. A piscina, nós temos energia solar que faz o aquecimento dela. Aqui, ó, eu tenho o trator pra cortar. E aqui eu tenho o triturador. Isso aqui é um triturador. Galho, tudo é tudo triturado e jogado. Você pode ver que você não vê quase a terra. Já deu pra perceber que o Natal e o meio ambiente são as paixões do seu Borela. Tanto que ele já tem até a ideia para o Natal de 2021. Bom, que o senhor é criativo, eu já percebi. Então, eu já quero saber qual é a ideia pro ano que vem. Pro ano que vem, nós vamos fazer uma adaptação nessas peças e transformar esse presépio numa coisa mais linda ainda do que é esse ano. Com certeza. Obrigada.